Após perder seu mestre, esse cara herdou o legado dele sendo um dos maiores lutadores de Kung Fu da China, mas ao ser contratado para proteger a filha de um ricaço, ele descobre muitos segredos e ameaças. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Bodyguard Resgate de Risco, um filme de thriller e ação lançado em 2016, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora para o vídeo. Esse cara sempre está pronto para dar uma surra em alguém. Começamos vendo Wu Lin, um artista marcial que treinava no meio de uma praça em Langchang, quando do nada aparece um garoto atentado que zoa ele por não ter um sorvete naquele calor dos infernos, e como se não fosse o bastante, o menino ainda dá uma esguichada na frente de todo mundo que estava passando por ali, mas a graça dele acaba quando um cara aparece fugindo de vários homens armados. Nessa correria, o cara acaba esbarrando no menino que cai no chão perdendo seu sorvete, e quando Wu Lin vê a criança chorando, ele interrompe seu treinamento mostrando suas botas feitas de metal. E aí quando os mafiosos encurralam um fugitivo, Wu Lin chega para tirar satisfação com os caras por conta do sorvete, mas um deles comete o erro de atacá-lo, iniciando uma luta que faz vários deles voarem para todos os lados. Os caras não imaginavam que Wu Lin era o mestre do Kung Fu, e ele deixa os marés no chinelo sem nenhuma dificuldade, porém ele percebe um motorista misterioso que assistia a cena e que acaba fugindo. Depois disso, o fugitivo até tenta recompensar o seu salvador, mas Wu Lin não aceita o dinheiro e retorna para a praça, e lá ele se encontra novamente com o garoto de antes, que agora mostra mais afeição por ele. Só que de repente um monte de carros encurrala os dois, e de dentro de um deles surge um homem que parecia ser o líder, e quando Wu Lin vê o cara eles se cumprimentam, já que aquele rosto era bem familiar. Agora sós, descobrimos que esse cara é Zhang Li, um mestre do Kung Fu que treinou ao lado de Wu Lin no passado, e os uis até mostram a força das suas mãos fazendo com que Zhang Li alojasse os punhos do seu amigo. Nesse momento, Zhang Li menciona o mestre deles, que os adotou no clã dos pés de ferro quando eram crianças, mas Wu Lin retira da bolsa uma urna com as cinzas dele, revelando que o velho havia morrido. A notícia é um choque para Zhang Li, que chora ao descobrir que seu mestre se foi, mostrando que mesmo longe do templo, ele ainda recordava do homem que o criou, mas felizmente Wu Lin se mantém ao seu lado. Mais tarde, Wu Lin treinava quando Zhang Li aparece com um olhar sombrio, relembrando a noite em que foi expulso do clã por ter roubado as botas de ferro, obrigando o homem a se despedir do seu amigo e ir embora. Além disso, o mestre deles acreditava desde o início que Wu Lin era diferente das outras crianças, tendo o corpo perfeito para assumir o seu legado, não vendo Zhang Li como digno de utilizar aquelas botas e girando uma inveja mortal do cara pelo seu amigo. Paralelo a isso, vemos Wu, o chefe da máfia chinesa, interrogando um de seus capangas que implorava para a viveira, mas Scarface, seu braço direito, dá cabo do homem por ele ser um traidor, e seu corpo ainda é dado de jantar para o tigre de estimação do velho. Bom galera, o punho de ferro realmente existe, sendo uma técnica praticada para dar potência aos socos, no intuito de torná-los mais eficazes em combate, assim como mostrado no filme, isso envolve um treinamento especializado em fortalecer os ossos e os músculos da mão, gerando uma calcificação das juntas. Já os chutes de ferro seguem a mesma premissa, sendo técnicas de chutes poderosos e penetrantes, treinados para desenvolver a força e precisão dos chutes, isso pode incluir treinamento de pernas para aumentar a resistência e a potência dos golpes, tornando cada chute extremamente letal para qualquer adversário. No dia seguinte, Zhang Li leva seu amigo até uma empresa de segurança, mas na hora em que Wu Lin passa pelo detector de metais, os seguranças pedem para ele retirar as botas, só que Zhang Li sabia da importância dos objetos e permite a passagem dele. Eles seguem pelo local repleto de guardas que estavam sendo treinados e depois de um tempo, um cliente de Zhang Li, chamado Jia Shang Li, surge interessado em contratar um dos seguranças, e Shan era o mesmo cara que Wu Lin salvou, e depois de ter uma amostra do que os caras eram capazes de fazer, Shan escolhe Wu Lin como seu subordinado, que se distraía brincando com um doguinho. Fora dali, Zhang Li mostra seu arsenal de armas para Wu Lin, prometendo ajudá-lo com qualquer problema que tivesse, relembrando o lema deles de ser sempre fiel ao seu líder, e quando o lutador se despede, o mafioso mostra sua obsessão pelas botas de ferro. Com o seu novo protetor, Shan diz a Wu Lin que apenas o escolheu por ele ser um homem simples, sem se esconder atrás de armas em capangas, e aí os dois vão até uma boate atrás da filha do cara. E lá, a garota apenas bebia para afastar os pensamentos sobre o namorado, mas uma dupla de idiotas fica dando em cima dela, e mesmo revidando, os caras pegam ela, mas são parados por Shan e Wu Lin. E digamos que esses caras se arrependem por ter mexido com a pessoa errada, a jovem era Fei Fei, uma mimada que agora seria protegida por Wu Lin o tempo todo, já que a coitada toma um baita susto depois de sair do banho e encontrar Wu Lin fazendo um sparkart no meio da casa dela. Cansada disso, ela até tenta comprar a desistência dele, e também o ameaça com uma pistola falsa, mas o cara era uma montanha, e mostra saber tudo sobre ela assumindo que muito gostava da garota. Não conseguindo se livrar do seu guarda-costas, ela sai protegida por ele para dar um rolê, quando eles dão de cara com os malucos que estavam importunando uma mulher, mas Fei Fei não se aguenta e se intromete naquilo dando um tapa em um deles. Ela ainda mete Wu Lin naquele problema, mas o lutador tira o dele da reta, deixando os caras perseguirem a garota. Mas Wu Lin só faz isso apenas porque queria que Fei Fei pedisse desculpas pela forma como agiu com ele, e vendo que não tinha outra escolha, é exatamente isso que ela faz. E depois de ouvir o que queria, o cara ameaça ensinar ao líder dos marginais sobre como a gravidade funciona. Agora em casa, Wu Lin assiste uma doida tentando atiçar ele, o que era uma tentativa de Fei Fei para fazer ele pegar a mulher e deixá-la em paz, mas depois de sentir o tamanho do cantil do cara, a moça sai de lá assustada, e ainda diz a amiga que não ia aguentar o tranco. Após isso, Wu Lin prepara umas armadilhas com fios e um sino para alertá-lo caso alguém se aproximasse, e no meio da noite ele tem sonhos com seu passado, assim como Fei também tem, como se eles estivessem conectados de alguma forma. E no sonho de Wu Lin, ele estava sendo jogado pelo próprio pai do topo de um penhasco, mas o sonho acaba quando Wu Lin é acordado pelo sino por conta de alguns mafiosos que se escondiam no quintal, mas eles logo fogem dali. No dia seguinte, Fei Fei almoçava em um restaurante, enquanto Wu Lin encarava o garçom desconfiado, e quando uma garçonete aparece com uma garrafa de vinho, o cara subjuga por achar que a bebida estava envenenada, e aí o administrador prova a bebida, mostrando que não tinha nada demais. Só que Wu Lin pensava que o ano da garrafa significava que o vinho tinha passado da validade, o que faz com que Fei Fei fique bem envergonhada, só que Wu Lin não deixa ela ficar um minuto sozinha e a carrega para fora do lugar, mas a garota acaba caindo e fazendo um escândalo na frente de todos, o que chama a atenção de uns caras, permitindo que ela saísse dali de fininho. Bom galera, já dá pra notar que Wu Lin não é o melhor dos seguranças, ou pelo menos não é o mais discreto, o cara fica fazendo birra com a sua cliente, além de não ser nem um pouco discreto, causando esse tipo de situação onde as pessoas pensam que ele está fazendo algo de errado com a garota em vez de protegê-la, abrindo oportunidade para que algo aconteça com ela, enquanto ele fica ocupado resolvendo suas tretas. E como eu acabei de falar, quando a Fei Fei se afasta ela é sequestrada para dentro de uma van pelos garçons, e os marginais até tentam impedir Wu Lin de ir atrás dela, mas eles não são pares para o cara, que os derruba um por um. Mas do nada uma espadachinha aparece tentando fatiar Wu Lin, mas ele dá um sacode nela e vai atrás da garota, e por incrível que pareça, Wu Lin consegue ficar pau a pau com a van que era dirigida por um motorista mascarado. Só que Wu Lin aprendeu uns truques com Jason Voorhees, ele se teletransporta para a frente da van, e aí ele avança contra o automóvel, destruindo tudo e dando o cabo dos sequestradores, mas vários deles aparecem obrigando a dupla a fugir de lá. Em casa Wu Lin conta que descobriu sobre os farsantes por conta de suas expressões corporais, mostrando ser um ótimo detetive devido ao seu treinamento marcial, e por conta disso Fei Fei passa a mostrar mais simpatia pelo cara. E mesmo não querendo admitir, era claro que Fei Fei estava começando a gostar de Wu Lin, e agora sozinha em seu quarto, a jovem chora sentindo falta da sua mãe, que havia falecido muitos anos atrás. Enquanto isso, Wu Lin lembrava da época em que foi adotado por seu mestre que o encontrou ferido nos galhos de uma árvore, e logo temos o vislumbre do treinamento que ele teve na arte do chute de ferro. O mestre acreditava que Wu Lin tinha nascido para o Kung Fu, ensinando a ele o caminho para a arte dos 108 chutes, e então vemos todo o seu esforço quando criança, até se tornar digno de carregar o legado do velho. Durante suas reflexões, Wu Lin lembra do motorista da van que sequestrou o Fei Fei que usava um anel igual ao de Zhang Li, e com isso martelando em sua mente, ele percebe que precisava confrontá-lo. Falando em Zhang Li, o cara chegava no escritório da empresa quando seu colega chamado Scarface conta que Wu viu ele como um filho, e ele lembra o parceiro de que deveria ser fiel ao seu líder. Receoso sobre as intenções do seu amigo, o Lin o encontra, e Zhang Li tenta convencê-lo a deixar Fei Fei de lado, rompendo o acordo com Shan, para que assim o lutador treinasse os guardas da empresa com a técnica do chute de ferro, e Zhang Li ainda é rude, mandando o amigo não fazer muitas perguntas, o que convence Wu Lin a negar ajudá-lo. Isso deixa o cara furioso, já que ele queria saber o segredo daquela técnica. E movido pelo ódio e inveja, Zhang Li desafia Wu Lin para uma luta, e avança contra seu melhor amigo. Os golpes de Zhang Li são rápidos e fortes a ponto de quebrar até mesmo o aço, enquanto Wu Lin apenas se defende, pois não queria lutar contra seu único irmão. Mas vendo que não tinha escolha, Wu Lin decide revidar, mas Zhang Li consegue bloquear os ataques e lançar o amigo para longe. E enquanto Lin não queria ferir seu parceiro, Zhang Li só pensava em ver os 108 chutes nem que fosse na marra. E aí Wu Lin decide dar um fim àquela luta, dando um chute em redemoinho bem na nuca de Zhang Li. E assim o cara rompe os laços que tinha com Wu Lin, e o declara como seu inimigo. E com uma bicuda de ferro dessas na nuca, até eu acabaria com a amizade. Isso deixa Wu Lin devastado, que resolve fugir com Fei Fei para uma cabana numa praia remota, já que ele sabia que a garota estava em perigo, principalmente por perceber que Zhang Li seguia a mesma filosofia que o pai de Wu Lin, sobre sacrificar pessoas por um bem maior. Em seu escritório, Zhang Li revive o dia em que teve que lutar contra vários caras por um pouco de comida, e depois de derrotá-los, Fu apareceu chamando o rapaz para servi-lo, ensinando a Zhang Li que para alcançar o sucesso era preciso fazer sacrifícios. E aí vemos que Fu finalizou seu próprio conselheiro, mostrando que seguia essa filosofia doentia à risca, só é triste que o cara também tenha finalizado o pobre tigre por nada. Mais tarde, vemos Zhang Li trazendo Zhang para o seu líder, e o velho tira sarro por ter causado a finalização da esposa dele há 15 anos, já que sabia que Zhang iria denunciá-lo à polícia uma hora ou outra, e ainda diz que iria obrigá-lo a assistir a finalização de Fei Fei. Longe dali, Wu Lin revela a Fei Fei que as suas botas de ferro pesavam 25kg cada uma, e que teria que usá-las durante 10 anos, para assim finalmente desbloquear a técnica dos 108 chutes. E durante a sua estadia com a garota, eles passam os bons momentos juntos, onde Wu Lin a ensina um pouco de Kung Fu, e ela o ensina a dirigir. Bom galera, é interessante perceber a semelhança entre Wu Lin e Rock Li, já que os dois personagens utilizam pesos nos pés para aprimorar a sua velocidade e potência, mesmo sob os limites que essas exercem em seu corpo. Mas isso não para na ficção, já que o uso de botas ou pesos de ferro podem fortalecer os músculos do pé, proporcionando maior estabilidade, velocidade e força, assim como o aprimoramento do equilíbrio e da coordenação e controle dos movimentos. Agora sozinho, o lutador relembra que antes de sumir, Shannon entregou um envelope com uma mensagem para Fei Fei, e ele fez Wu Lin prometer que não importa o que acontecesse, ele continuaria protegendo a sua filha. Em seus pensamentos, Wu Lin se tortura com o dia em que seu mestre partiu, onde em seu leito de morte, o velho ensina que o ódio só traz mais ódio, e que era o próprio Wu Lin que devia criar o seu destino. Só que a calmaria acaba quando anoitece, e Zhang Lin encontra a localização do casal. Eles tentam fugir, mas Wu Lin é obrigado a lutar contra eles, mas Fei Fei ainda consegue reagir contra um deles, mas termina sendo levada. Depois de dar cabo dos que sobraram, Wu Lin parte atrás da garota, sendo atraído até uma fábrica onde é pego de surpresa por uma armadilha. E mesmo com um dos seus pés preso, Wu Lin não desiste e luta contra as dezenas de caras que apareciam em seu caminho. A batalha não é fácil, principalmente por conta da espadachim e do grandalhão que fica jogando Wu Lin para todos os lados, o que dá a chance deles prenderem o seu outro pé, mas não o impede de continuar o confronto. Parecia que quando ele derrubava um, mais 20 surgiam, e tudo piora quando Golias lança Wu Lin num carro que avança contra uma parede, os danos são tão grandes que finalmente o cara é derrotado. Então eles levam o lutador até Zhang Li, e Wu Lin tenta ficar de pé, porém o mafioso dá um nocaute em seu melhor amigo, que cai em uma cova, fazendo Zhang Li chorar por ter que se voltar contra seu único irmão. E assim, Wu Lin é enterrado ainda vivo, enquanto Zhang Li acreditava que ele já tinha ido de base. Mas o lutador emerge da terra com sangue nos olhos, e determinado a se vingar do seu rival por ter levado a garota por quem ele se apaixonou. Voltando pra casa de Shan, ele encontra um CD, onde o cara revelava para sua filha que estava com câncer, e motivado a manter a promessa de protegê-la, Wu Lin retira as botas de ferro e dá uma repaginada no seu visual. E paralelo a isso, vemos Zhang Li recebendo um par de manoplas de ferro. Então, Wu Lin vai até a empresa de Zhang Li para confrontá-lo, mas antes ele precisa atravessar um exército de guardas que esperavam por ele. E sem hesitar, o cara atravessa a multidão lançando vários pro chão com apenas um chute. Agora sem as botas de ferro, era como se Wu Lin tivesse se tornado tão leve como uma pluma, enquanto seus chutes eram tão pesados quanto o aço. E mesmo levando algumas barras de ferro na cabeça, o cara consegue se livrar dos guardas com um monte de chutes consecutivos. E no meio da luta, Wu Lin mostra a verdadeira arte dos 108 chutes igual ao Neo em Matrix, só que sem um bastão. O que faz os guardas tremerem na base e recuarem. E aí mais uma leva dele surge, rodeando o lutador com escudos, mas é claro que ele não se deixa intimidar e continua partindo pra cima deles. E vendo que teria desvantagem em um campo aberto, Wu Lin leva a batalha até um ringue onde derruba os armadores um por um. Até que finalmente ele consegue derrotar todos os inimigos com a fúria do clã de ferro. Depois disso, Wu Lin segue até uma sala onde encontra os três mafiosos que quase o finalizaram. Mas dessa vez ele tem a sua revanche e derrota a espadachim com um chute e o gigante com dois dedos no pescoço em poucos minutos. E o outro cara também nem dá pro cheiro. E então, finalmente, ele abre passagem até o chefão. Chegando no covil, vemos que Shanna e Fei Fei ainda estavam vivos e que o Lin já sabia quem era o mandante de tudo aquilo. O homem que acabou com seus sonhos e o jogou de um precipício como um sacrifício pelo sucesso dos seus planos, o seu próprio pai Fu. O velho nem sequer se lembrava do filho, mas o Lin fez questão de lembrá-lo de tudo. E aí o cara revela sobre quando implantou provas contra a mãe de Fei Fei, o que fez com que ela se finalizasse. Além disso, vemos que Wu Lin já conhecia Fei Fei desde criança, quando a protegeu de um ataque de um lobo enorme. E aí descobrimos que foi o conselheiro Jifu quem implantou na sua mente a ideia de que seu filho traria o seu fim. O ancião acreditava que o pequeno garoto era tão forte que enfraquecia os outros ao seu redor. E depois de ver a sua esposa ser finalizada após o nascimento de Wu Lin, o cara escolheu acreditar naquele maluco e lançar o seu filho de um precipício. E foi exatamente isso que permitiu que o velho mestre de Zhang Li encontrasse Wu Lin e o adotasse, mas Fu achava que foi o ato de sacrificar seu filho que o tornou tão forte. E agora ele queria testar a velocidade do lutador com uma bala, mas no momento em que Scarface ia atirar, Zhang Li usa sua manopla para impedi-lo, sendo comovido pela história do seu antigo amigo. Só que isso deixa o pai de Wu Lin furioso, mas Zhang Li diz que já tinha quitado a sua dívida com o velho. E se dirigindo ao seu único componente digno, Zhang Li propõe uma revanche entre os punhos de ferro contra os chutes de ferro, e Wu Lin aceita de bom grado, iniciando uma batalha lendária entre os irmãos de tatame. Por conta das manoplas, Zhang Li avança confiante, mas Wu Lin não deixa barato fazendo com que a luta seja bem difícil para seu amigo. Já que enquanto os chutes de Wu Lin eram capazes de partir o ferro, os socos de Zhang Li eram capazes de perfurá-lo. A luta é bem acirrada, com os dois acertando um ao outro em cheio em cada oportunidade que encontravam. Até que Wu Lin inicia uma série de chutes contra seu rival, que parecia não estar mais aguentando, mas Zhang Li acaba desferindo um golpe certeiro. E quando Zhang Li achava que conseguiria acertar mais um, Wu Lin segura seu braço e chuta seu amigo tão intensamente que acaba quebrando suas costelas, terminando a batalha quebrando seus joelhos como um adendo. E ao ver que seu parceiro havia sido derrotado, Scarface se intromete pegando Zhang Li de surpresa com um tiro a queima roupa. Em seu leito de morte, Zhang Li aceita seu fim por conta de todo o mal que fez, e assim ele é finalmente finalizado nos braços do seu melhor amigo. Mas Wu Lin não aceita aquilo, e parte para cima de Scarface que atira na lutadora. O capanga se aproxima do cara extremamente ferido, mas Wu Lin não havia sucumbido, e dá um chute tão forte que lança o cara para longe. E então ele avança contra o homem que tirou tudo que ele tinha, pronto para se vingar por todos os anos de sofrimento. Só que mesmo com todo o ódio do mundo, Wu Lin não consegue finalizar seus pais, pois sabia que isso daria razão ao que ele acreditava. E aí ele sai de lá ao lado de Shang e Fei Fei, deixando seu pai para trás. Depois de tudo que aconteceu, vemos Fei Fei sobre o túmulo de todos os seus pais, pedindo perdão pela forma como agiu no passado. Enquanto Wu Lin estava no mesmo precipício onde tudo começou, segurando as cinzas do seu amigo, e prometendo nunca ser como Fu. E no fim, Wu Lin renega toda a escuridão do seu passado, e se recusa a ver o mundo como seu pai via, lançando as cinzas de Zhang Li para o vento, e finalmente se libertando dos seus pesadelos. Fala galera, qual tipo de arte marcial você gostaria de fazer? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em algum desses dois que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.